A média que você está fazendo é quantos olhos aí, Sérgio? Depende. Como essa planta está vigorosa, tem parte em cima da atua deixando com cinco olhos, dessa negara branca, a rosa, e algumas curta, e uma ou outra vou deixar com oito olhos. O cara está muito forte, né? Já é uma poda um pouco diferente do ano passado, lógico. O passado é uma vareta muito fina, agora vai ficar bem bonita. E quando ele puxar para lá, que ela vai dar esparramado, ela vai produzir bem sem tumultuar. Porque uma está longe da outra, entendeu? Isso aqui não é nada. Aqui é fora. Esse aqui também não é nada, que é uma agitua. Esse sim vai dar produção. Ele veio grosso até aí, olha. É, não, é isso. É tão colosso, amiguinho. Você vai ver o que é o que é o que é esse ano. Não se assuste, tá? Esse ano você vai ter uma coisa colossal. Você vai contar assim, como ela está bonita, uma gema é um galho. A niagara, normalmente, um galho dele vem em dois cachos. Tem variedade de uva que é um cacho, de natureza. Tem variedade que vem em três cachos de um olho. Tem variedade que vem em quatro cachos de um olho. A niagara é dois cachinhos, dois cachos legal. Se aqui eu estou deixando quatro olhos, vai dar oito cachos aqui. Se você contar, vai nascer um galho e dois cachos. 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 Então, cada um que você for contar, quando você for dar, você vai saber mais ou menos quantos cachos de niagara vai dar. Porque a conta não dá errado. É isso aí. É isso aí. É a média mundial, não é bidô. Não é bidô. É assim mesmo. Repara, aqui como ele está um pouquinho mais fino, aqui está mais bacana, não está? Deixei aqui com quatro olhos, está razoável. Um, dois, três, quatro. Como aquele está mais fininho, não tem necessidade de encumprida, ele está muito fino. Deixa curto então com dois. Um, dois. Não tem mistério. E depois vou precisar passar o... O quebra-dormência? É. Olha, o que você tem, já está vencendo. O que você comprou, você não usa. Você comprou um litro no outro ano. É. Ele tem em termo de validade. Então, eu vou te aconselhar, não usa. Porque se você errar a mão, o pé seca. Tem que saber, tem que saber usar. Então não faz nada. Não, não há necessidade que ele está vigoroso. E nem o diário. O Virgílio, faça o diário. Eu fiz o diário. O Virgílio, ele, dois anos atrás, ele errou a mão, que eu avisei ele. Fez de três pés. Eu falei, Virgílio, não erra a mão, que se você errar um pouco, você vai matar o pé. Ele queima. Ele olhou para a minha cara, aquela cara de esperto que ele faz. Ele achou que ele é brasileiro esperto, vou fazer mais forte. Aí ele errou a dosagem. O pé dele virou um carvão, queimou ele em 15 dias. Você cuidou o ano inteiro. Então, vocês que são novos, eu não falo muito para usar, porque você errou a dose, o pé seca. Você não põe o diário. Faz o diário, não tem problema. E esse litro que você tem aqui, vai perder a validade. Você tem três pezinhos pequenos, né? Dá para alguém, divide. Faz alguma coisa. Ele tem validade mais algum tempo só. Não precisa comprar produto caro, viu? Dá mais um araninho, Pedro. Para ele abrir, para quebrar a dormência, você passa um líquido de alho, né? Você pica o moio lá. Depois você explica. Aí você pincela lá no... Eu não faço nada disso. Para ele abrir na época certa. Abrir em si, eles vão abrir, mas o produto, ele deixa tudo por igual. Vamos dizer assim, não é sério? É, brota igual e colhe por igual. Isso é bom. Isso é mais para quem é profissional, entendeu? Quem é leigo, tem que tomar cuidado, senão o cara às vezes perde a planta sem ele querer, entendeu? Tem que saber. É, tudo é prático. Então tem que falar para o cara, cuidado, amiguinho. Você vai usar uma coisa, você errou a dosagem, você vai ter problema. Tenha experiência um pouco, tenha calma. Não sai correndo, comprando, fazendo. Não é assim que funciona. Esse aí abriu em três. É, não, vai deixar um só. Eu quero tirar, fica só isso aqui, ó. Rapaz, a videira está bonita, viu, amiguinho? Pela ganância, acaba deixando... Você vai ver o que mais tiver, mais vai produzir. Não, não é nada disso. Não, então, como vai por daqui, ó. Ah, tá. Se vai por daqui, vai por daqui, vai por daqui, aí você vira ele para lá. Só isso. Mas é o adubo, o adubo, o cara vai dar uma colher. Qual é que está mais bonita? Vamos olhar. Uma só. Qual é a mais bonita? Essa. Não é essa mais bonita? Vou tirar o plástico aqui, ó. Repara, aqui tem três fininhos. Um podre aqui, ó. Fazer o que com esse podre? Segura. Nada. Vai fazer o que com isso aqui? É. Esse não é o bonito? É. Então, tira o podre fora. Tô. Aqui não tem um legal? É um que a gente quer. Pra que o outro embaixo? Não precisa. Excesso. Vamos brigar. Por que brigar? De corte. Ó. Aqui depois faz multa. Dá pra você quebrar um galha mudinha, tá? Você vê que ele ali nem precisa mais um barbante. Não, você vê que agora ele tá indo. Agora, aquilo ali. Agora você, aquele raciocínio. Ele não tá quase na espessura de um lápis? Tá. Não tá um lápis. Tá mais fino. Tá mais fino. Se ele tivesse na espessura de um lápis... É base mundial, pessoal. Viu, Virgílio? Tá filmando aqui? Se ele tivesse mais grosso que um lápis... A primeira poda é base no mundo. Não passa de um metro. Não tem gen... Ah, mas ele tá grosso igual um charuto. Se ele tá muito grosso, complicado... A primeiro ano... Não deixa ele passar mais do que um metro. A primeira tesourada. Acabou. Então, veja. É errado mais ou menos o teu caso, um metro? Não. Ele não tá tão grosso igual um lápis, mas tá razoável. Nada impede, mais uma vez, se abaixa um pouco mais. Pronto. Oitenta centímetros. Então, vamos fazer aí? Você faz aqui. Você pode ali. Lembra que esse foi xerox daquele do ano passado? Nós cortamos lá embaixo. Não cortou o Carlos? Depois vai mostrar. Cortamos mais ou menos assim com sessenta centímetros. Olha o que virou esse pé ali. Quem fala que esse pé é aquele galinho fino de sessenta centímetros do ano passado. Ele vai colocar, o pessoal vai comparar. Por isso que a gente gosta de voltar nos lugares e comparar a planta de um ano pro outro. Pra não ver que nós não estamos com conversa mole. Aí você depois mete a tesoura aí. É isso. Abaixa o primeiro ano quando ela tá um pouco fraca. Só isso. E ela recupera. Ela que foi cortada, Pedro. Quando é que... Mas não aparece onde ela cortou. Ela continuou. Ela foi embora. Onde você cortou ela foi. Porque ele é o principal. Ó aqui, Pedro. Xerox, ó. Aqui. Ó Carlos. Ó Virgílio. Olha aqui. Você viu que furorou agora? É. Porque faz duas semanas. Então, Toquinho tira. Fininho. Não tem nada a ver. Eu queremos uma. Repetição dessa. O que nós temos aqui? Um fininho. Qual é o mais grosso deles? Qual é o mais grosso? Desses daqui. Qual é o mais grosso? Esse aqui que subiu. Esse aqui. Então, esse que vai pra cima. E esse resto? Sobrou. Eu quero um tronco. Não interessa mais. É um pra abrir dois lá em cima. Aí ela fica grande igual aquela planta de um ano. Em muitas casas, Manolo, a gente pega, a pessoa deixa subir o máximo possível. Então, a gente já pegou uma. Naquele dia, né, seu Pedro? É. Acho que tinha mais de dez ramos subindo. Não adianta? Não resolve. Sai de uma, quando faz uma flor assim. Você detona a planta? Sim. É aí, não engaí. Olha agora. Ó, Virgílio. Ó, Carlos. Ó o raciocínio lógico. Você vai responder, Pedro. Não falamos que esta aqui tá mais fina um pouco do que um lápis? É. A poda vai ser aonde? Com mais de um metro ou abaixo de um metro um pouco? Sessenta. Mais ou menos sessenta. Porque ela tá numa espessura razoável. Isso. E a irmã dela aqui do lado, tá igual a espessura ou tá mais grossa? Tá mais grossa. Aí pergunto, isso aqui vamos pôr daqui embaixo ou isso aqui pode ser com metro e vinte? Pode ser mais de um metro, gente. Aí pronto. Pro metro e vinte o primeiro ano. Enquanto a irmã um pouco mais baixa. Por causa do vigor. Entenderam o que eu tô falando? Tá entendendo, Carlos? Sim. Virgílio, você que não entende nada, você me pergunta. Tá entendendo? Tô. Tô começando a entender. Tá bom. Tá na hora, né, por 10 anos. Ó. Vamos lá. Ó. É a mesma coisa. Vamos olhar primeiro o aspecto dela. Qual tá mais grossa, mais bonita? Qual tá? A daqui ou de lá? É a daqui e essa. É essa. Não tem que subir uma galha pra cima. É uma. Então isso sobrou. Ó. Nessa época toda ele pode fazer muda, né, senhor? Se quiser, né, senhor? Na verdade tem que pegar muda de divideira mais forte. Essas tão fraquinhas. Tô pegando só pra ele brincar. Mas a planta mais sadia, maior, mais vigorosa, é os galhos que se tiram da mais vigorosa. Olha aqui. Qual é a diferença? Olha. Tem uma irmã dela lá. A do meio tá mais grossa. E essa aqui tá no meio das duas, de grossura. Meio a meio. Meio a meio. Aí eu vou fazer uma pergunta lógica. Se bem que embaixo ela tá mais doada. Tudo bem. Mas não. Olha a casca nova. Nesse ano. A casca nova, ó. Que brotou esse ano. Agora te pergunto. Tem muita diferença o aspecto dessa muda com a irmã do lado? Não. Bem parecida, não é? Então te pergunto. A pó dela é embaixo ou é mais ou menos um metro e dez de altura? Tá pronto. Põe o arame. Você já sabe. Ano que vem já não veio podar mais, tá? Vem só conferir. Vem comer uva. É, só vem comer uva. Já não precisa voltar mais não. Essa daí também nós podamos lá no... É, então. Tá legal. Mas você vê, tem dois aqui. Mas ele cresceu um. Ele vem um bem grosso. É, um bem grosso. Então, agora nós vamos fazer uma brincadeira de um raciocínio. E aqui ela abriu ainda. Ela abriu ainda. Você já percebeu. Não precisa nem falar. Ela já abriu a grandona aqui, ó. Então, veja só. A videira não tem que crescer. Com uma vara. E na sequência, ela se abre em dois ou em três. Isso. Nesse caso, essa, por tua sorte, é uma muda diferente das três irmãs. Que ela abriu, abriu aqui. É. Abriu um caminho aqui. E aqui é o principal de prolongamento. Isso. Então, se ela já tá legal na parte aérea, isso tá fazendo o que aqui embaixo? Embora tá bonito. Você não tem mais pra onde levar isso aqui? É, vai até fazer. É muita uva pra você. Você não tem? Se você levar isso pra lá, vai cair folha na piscina. Você entende? Porque ela já tá bem formada aqui em cima. Então, e aí? Vamos fazer o que com isso? Não tem jeito, amiguinho. Só que fica ela. É demais. Foi, peixe. Ó, segura aqui. O ano passado, meu filho, meu irmão. Como é que nós podamos essa planta ano passado? E eu lembro o tamanho dela. Foi dois olhinhos. Dois olhinhos. Pode ver no filme. Eu lembro que nem hoje. Dois olhinhos. O Pedro não lembra muito, não. Mas do seu Pedro eu lembro bastante. É. Todo mundo chorando aqui. Agora eles choram de alegria. Agora eu quero que pode, porque senão vai ficar muito. É. A tendência é essa. Você falou tudo. Agora você tem que segurar, porque senão vai virar uma bagunça. Vai organizando. Não esquece que houve uma trepadeira. Se ela é trepadeira, então ela vai trepando. É. Certo? Vou desprezar a ponta. Olha que você vai brincando. Então agora eu vou soltar ela aqui. Só para o pessoal enxergar. Para o Virgílio e o Carlos filmar. Para vocês verem como ela está muito bem formada. E era uma das mudas mais fraquinhas do ano passado. É. Olha que galha para lá. Então, repara. Ela abriu ainda. Lógico que abriu. Não, aí nós vamos recuar. Repara aqui. Pedro. Olha, eu vou puxar esse galho para fora. Só para o Virgílio filmar e o Carlos. Senão a pessoa não vai entender. É que eu gosto de tirar um pouco os galhos da frente. Olha, repara. Mas já dá para ver aqui. O que nós temos aqui. Uma abertura aqui legal. Legalzinha. Vai ser poda curta. Uma mais legalzinha ainda para frente. Já não vai ser com um olho. Aqui é um olhinho. Aqui já pode ser com três olhos. Está mais grosso. E o prolongamento aqui. Então, eu vou fazer bem aqui para frente. Você vai virar para lá. É. Dá um arame. Olha. O arame está aqui. Não, tem aqui. Olha. Tá. O arame aqui. Você vai podar isso aqui. E trazer para frente. Você vai trazer para frente. Aí você vai ter aqui uma poda de um olho atrás. E o da frente, que está legalzinho, você faz com três olhinhos. Nesses dois aqui, você vai ter uns quatro cachos de uva. Esses galhinhos novos. E a ponteira é essa aqui, olha. Para deixar que eu deixe ele com dez, doze olhos. Está bonito? E esse aqui, né? Você vira para lá. Isso aqui, você vira para lá. Nossa. É muita uva, menino. Não precisa mais nada do que isso. E olha, eu insisto. Isso muda. Fina igual esse barbante, olha. Podem ver no passado. Era um barbantinho assim, olha. Era fininho. Mostra o filme, tá? Compara. Para ver, olha o que virou. Olha a coisa estrondosa. Imagina o ano que veio. O ano que veio, olha o ano que veio.